Olha, a polícia recuperou 27 cabeças de gado que foram furtadas em Juatuba, na região metropolitana de BH. Animais estavam numa fazenda em contagem. O gado foi furtado no dia 11 de junho e o motorista do caminhão feito refém. A polícia tenta localizar os dois assaltados. Nós estamos voltando para o faroeste. Ontem nós mostramos lá na cidade de Franca, o cara que foi assaltar o posto de gasolina montado num cavalo de chapéu. Você lembra? Assaltou o posto de gasolina. Hoje estou mostrando que estão roubando gado de novo. Vamos lá. Os animais foram encontrados em uma fazenda em contagem na região metropolitana da capital. O gado da raça girolando estava no pasto com outros animais e já havia sido remarcado. Alguma dessas rezes sofreram uma marcação em cima da marca existente. O que é proibido pelas regras do IMA. Segundo a polícia, os animais foram roubados no dia 11 de junho na BR-262 em Juatuba, quando eram transportados para a cidade de Itaúna neste caminhão. O motorista foi abordado por dois assaltantes armados. A vítima de 26 anos foi feita refém pelos bandidos. Ele falou que ficou muito assustado, que o veículo emparelhou com o caminhão, apontaram a arma, ele estacionou, eles assumiram a direção do veículo, soltaram ele em outra região. O caminhão, avaliado em 100 mil reais, foi abandonado pelos criminosos logo depois que os animais foram descarregados. O proprietário da fazenda, onde as 27 cabeças de gado estavam, não soube explicar para a polícia a origem dos animais. O homem de 60 anos vai ser investigado por receptação. Conseguimos falar com o dono da fazenda por telefone, mas não conseguimos efetuar a prisão dele naquele momento. Ele falou que desconhecia, mas a versão dos empregados é que o gado foi deixado lá por ordem dele. Segundo a polícia, o gado roubado vale 58 mil reais. Os investigadores trabalham para identificar os dois assaltantes que ainda não foram localizados. A polícia já sabe qual carro foi usado pelos bandidos no crime, o caminhão, e os animais foram devolvidos ao verdadeiro proprietário.